Antes de iniciar o vídeo, quero dois recados para vocês. Primeiro link da descrição, baixa o TikTok, eu vou ganhar, você vai ganhar, todos os influenciadores estão postando e Mansão Maromba não está ganhando nada com isso, ganhei nada, todos os influenciadores da Mansão ganhou, menos eu, macho nos trampos. Então, ajude o nosso canal a crescer, baixa o link do TikTok, primeiro link da descrição, parece que cada baixada eu ganho 80, você ganha 20, o link que você divulgar, você também ganha, primeiro link da descrição, só de você baixar o TikTok você já ganha 20 reais de estrelinhas, que transforma 20 reais em dinheiro. Segundo link da descrição, segunda opção, você quer fazer parte da Mansão Maromba, manda mensagem para o Eugênio aqui, ele é da Cachaça Caranguejo, manda mensagem para ele, fala eu quero entrar na Mansão Maromba, como é que eu faço? Tamo junto, acompanha, já deixa o like que esse vídeo está engraçado. Maria, princesa, preciso de vocês, mas vem cá, é o seguinte, vocês, eu acho que essa missão para vocês é tranquilo, chegou umas pingas aí, e a gente vai fazer o seguinte, vamos deixar o nordestino doido, então cada goró que eles virar, vocês dão um desafio para eles, um benefício na realidade, benefício? É, vocês são boas nisso, né? Então tá, a gente vai, a gente vai ali já bota. Meu Deus, então vamos ver o que vai dar isso aqui, galera, acabou de chegar para a gente, Caranguejo, nosso patrocinador aí de Fortaleza, inclusive a gente vai sexta-feira para lá, final de semana para lá, queria agradecer a galera da Caranguejo já por mandar isso para a gente, mano, eu nunca bebi isso aqui, velho, particularmente, ou será que bate mais, pai? Alguém do nordeste aí? Cadê? É, você sabe, pai, qual que bate mais aqui? Chega aí. A de lata, cara, né? A de latinha? Pitú, velho, o bagulho? Ah, ouro. Você é louco. Não, o pitú é diferente, pai, aqui a cachaça é caralho mesmo, pai. Não, mas todo mundo fala mesmo, porque meu pai toma cachaça, diz que a de lata é melhor do que a de carrafa, porque ela conserva mais. Xê, Maria, vamos ver. Mas acho que essa aqui é a pura, pai, essa é a gold. Eu vou de gold, pai, essa é a pureza. Então vamos ver o que vai dar isso aí. Copinhos, cadê os copinhos das cachaças que estavam aqui, pai? Cadê o copinho? Copinho? Vamos ver no que vai dar isso aqui, pai. Segura aqui, pai, pra eu ver como que é uma... Zega, não pode, né? Verenagem, pai. Essa é a pintura, mano. Olha os copinhos da caranguilha aqui, ó. Aqui, ó. Essas meninas criminosas, pai. Maria e princesa vai judiar dos meninos. Quem é do Nordeste aí, galera? Comente. Dois copos deixa eu ver, mano? Olha, acho que no terceiro a pessoa já é seu melhor amigo, viu? Será? Ô, rapaz, uma facilidade até grande, viu? Uns 25 de cura maldade, ó. Como que é, pai? Ó, aqui a pessoa acha fraco, né? Nesse primeiro a pessoa acha fraco. Aqui ela tá rindo. Nesse quarto aí, aí já tá ligando já. Aí já tá ligando pra todo mundo. Liga até pro banco, que você quer saber, viu? Vamos ver no que vai dar isso aí, pai. Os meninos vão cair no golpe, pai. Vamos ver. Conhece caranguejo, pai? Não. Não conhece? Você é do Nordeste, não conhece? Não, mano. Nunca tomei, não. Só conheço, mas nunca tomei, não. Ah, que caranguejo saboroso. Saudadão pico, né? Ai, meu Deus do céu. E aí, pai? O nordestino gosta de caranguejo? Gosta de pinga? Oxê, pinga é com nós, todo mundo. Eu tô bebendo. Então é o que eu quero saber, pai. É dois de cada... Quem que você acha que isso é... Calma, calma. Quem que vocês acham que são as meninas mais bandidas, criminosas, procuradas do Brasil aqui na Mansão Maroma, pai? Eu posso dizer a primeira? Pode dizer a primeira. Eu digo uma e liga a outra. Tá. Não, pai. Bandida. Bandida. Olha, é bandida. A princesa, não é? A princesa. A narra, bora. A princesa é bandida. Ela é procurada, hein? A princesa é bandida. É bandida. Bandidona perigosa, teu burro. E tu? O que que você acha, pai? Eu acho que ela ali, ela tem uma cara de bandida da burra, velho. Olha, ela vem botando ela. Essa dele aqui, ó. Olha. Eu sou anjo. Olha a fazenda. Eu? Os anjinhos. Anjinha? Caralho. Mas você caiu no golpe, né, pai? Cai, diz... Olha, teu burro. O mercado é golpe em cima de golpe. Ensina pra ele o cachorro, pai. Hum? Cachorro, ensina pra ele. Ele tá parecendo um gato. Isso é um fugido pra ela nos ouvir das negras, das meninas que chamam. É o seguinte, cadê a princesa? As duas mesmo. Pode tomar um golpe não, meu gulinho? É pra fazer oia. Calma, pai. Você vai... Você vai... É provas aqui? Vamos ver, calma. Vamos ver se vocês... Quer aguentar mais, não paga, né? Calma. Eu aguento os três deles. Eu também aguento um litro. Vamos ver isso aí. Calma, pai. Não faz ainda, não. Contato. Posso levar... Deixa eu lá pular pro quarto, Lu? Não desce? Você bebeu a mesma mulher, não? Quem não pega o modeste? Lá tu não é pra fazer. Treca aí, vão trabalhar, sofrer. Beber cachaça do limão. Tem de limãozinha, tudo. Cara, tu parece um de o Sonones, pai. A voz. Quer me chamar de feio? Pode chamar, vai. De cor, de quem é que você quer me chamar. É... Corta. Chama lá as vinhas. Princesa! Bora! Pô, Mario, o que que você... O que que você... Primeiro desafio ali. Quer ir beber assim, de uma vez. Eu dou um selinho. Ei, calma, calma, calma. Vai ter que fazer tudo assim. Não pode faltar nenhuma gotinha. Ei, e se os dois, bebê? Ai, eu dou um selinho nos dois. Então, pai. Vai, desviadão. Ai, quer dar copia com você ali? Bora. Bota mais moeda, mundo. Bota mais moeda. Calma. Cadê o limãozinho? Não, por enquanto é só eu e a princesa. Então vai, pai. Vira, pai. Pode. Eita porra. Caralho. Que se lascou? Eita porra! Calma, princesa, calma. Ok. Primeiro desafio. Todo mundo só tá me dizendo... Essa é boa. Tá bom, calma. Respira. Nossa, a gente vai ficar louco. Respira. Ela vai pagar o prêmio, vai pagar o prêmio. Não, é a Maria só. É a Maria que deu... Deixou o primeiro. Dá um selinho de três. Não, de três não. Eu quero dar o meu sozinho. Pronto. Não, calma aí. Calma que o mesmo frouxo quer. Perdeu, pai. O seu beijo frouxo. Aí, ó. Eu sei que tu gostou. Princesa, calma. O que que você falou? A Maria acabou de desafiar os meninos a virar um copo e dar um sininho. O que que você faz? Eu tiro uma peça de roupa. Meu Deus, pai. Essa é bandida, pai. Olha a gordinha já. Bota, tira. Tira duas. Tira, por enquanto eu tô vendo. Meio, 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 meio. Meu Deus, você vai matar esses meninos. Não, eu tô vendo. Não vim comigo não, porque eu já tô beijo. Ele me dou um opão. Qualquer um de cada lado. Qualquer um? A dúvida. Tô com medo. Calma, a gente tá só começando. Não tem nada não. Deixa que nem o ratô beijo, meu filho. Não tô com medo. Tá com abacaxi pra eu trabalhar aqui? Não, eu já tirei uma. Só me resta mais duas. Se eu beber mais uma, eu boto pra fora, pô. Tira abacaxi na boca. Tira abacaxi na boca. É no mundo em casa, né? Bora, Marruta. Chupa o abacaxi na boca. Pera, 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 pera aí. Pera aí, como é que você chupa? Ai, meu Deus. Que merda, mulher. Tu tirou só uma peça. É, eu falei que uma peça. Vamos lá. Meu Deus do céu. Tô com medo, vai dar que tá queimado, seu curo. Pra me beber das outras, meu filho ligeiro, né? Pra beber nada. Maria, sua vez, Maria. Qual o desafio deles? Eu tiro o short. É que tem beijinho que não quer mais nem o que... Porra, eu tiro o short. Eles vão ficar louco, duro. Minha filha, é mais fácil vocês... Ficar pelada que vai deixar... Esses meninos não vão ficar... Quer ajudar a tirar o short? Bora, quero sim. Você vai matar esses meninos, Maria. Bebado pelo bebê, vai ter muito. Olha aquilo ali, põe aquilo. Só põe o bebê, tudo bem. Olha a cara dele. Caralho. É que não chama não, é? De zero a dez. Que nota você dá pro glúteo da Maria? Dez. Você nem olhou, porra. Porque não pode ficar só olhando direto, não. Tem que olhar só com rabo de olho. Porque esse menino aqui é ciumento, ele quer tudo pra ele. Ele vai ficar no chão, ele tem o gênero. Eu tenho um ep, eu tô com o gênero. Tô com o gênero, eu tenho um ep, não. Tem o quê? Eu tenho a pena. Tem uma peninha? Tem uma pena aqui, ó. Eu tenho a pena. Maria, você vai matar esses meninos, Maria. Você me der mais de um fico, Beto. Princesa, o que vocês vão fazer com esses meninos? A Maria já tá avançada assim, então, né? Então, se vocês viverem agora, eu vou mostrar pra vocês na íntegra. O quê? Na íntegra o quê? Os peixes. É sério mesmo. Você tá falando sério. Eu tô falando sério. É hoje que nós acaba, macho vez. Deixa o pai correr pro outro. Vou matar esses meninos. Deixa o meu, Tô. Bote, bote. Bota o meu também, Tô. Não tem a perna não, lasca. Gente, eles vão ficar louco. Minha filha, esses caras acostumados, mano. Ei. Meu Deus do céu, você vai matar esses... É o quê? Um é meu, outro é teu. Segura aqui, mãe. É lá dentro, né? Lá dentro. Vou mostrar. O esquerdo é pra um e o direito é pra outro. Eu quero o lado do coração que é fatal. Aqui, ó. Meu Deus do céu, você vai matar esse menino. Você faz isso em mim também, mano. Tá com inveja, né? Não, eu só quero um também. Vai ficar. Bora, pode beber? Pode beber. Brindar, brindar. Brindar. Precisa, vai abrir coelhos ali no banheiro. Vem. Mas que é dado, todo mundo. Acabei pra mostrar, pô. Agora você tem a missão difícil, hein, Maria? O que você acha que eles merecem, hein? O que eles merecem? Não sei. O que você acha? Ah, não sei. Tem que arrancar a roupa pra eles também, né? Brindar! Me ajuda a peixar aqui, Maria? Ô, Toguro, me cria, pelo amor de Deus. Eu quero morrer, vem aqui. Eu quero passar o resto da minha vida, no amor de São Marão, mano. Eu quero mais gaseira, amor. Os peixinhos tão rios. Piquinho assim, gostosinho, tá ligado? Toguro, me patrocina. Toguro, me patrocina. Vamos esperar uns 10 minutos agora, vamos ver o que vai dar. Beleza. E a gente volta aos desafios. Ai, amor, tá de novo, vou tomar? Eu tomo aquele bistone, senhor? Eu tomo também. Eu mostro agora, eu mostro agora um pouco pra vocês. Meu Deus, cansa, você vai matar esses minutos. Respira, pai. Vamos ficar 10 minutos sentado ali. Senta ali, 10 minutos sentado. Senta lá. Aonde? Do sofá. Bora. Tá tudo tirando. Tá viva. Pera aí, menino. Quantas mais pra ficar bíblico, pai? Ah, mano, aqui... Abaixa mais três doses que fazia que eu bebi, né? Aí eu fico ramei doido. Ó, pai, você na bola ali. Aí esse felo da gata aqui já tá bem, sério, já. Eu não entendi. Eu tô entreiado. E lá no Nordeste é normal, pai? É, ficar bem bem feliz. É, ficar bem bem feliz. Tá aqui. Segundo, veja como é que eu já falava. Ô, Marinha. Quer ver como é que eu já falava aqui? Eles não... Como eles estão já alegres, já... Olha lá, tá até batendo, tá dando. Aí, ô, menino. Dá mais uma pra eles? Vai dar um brinde pra eles. Que brinde? Não sei. Que bebedor. Que bebedor. Bebedor. Ai, meu Deus. É só o Renato e a gente tem uma bagagem. Você tá vendo, né? Eu tô. Dá um abraço nele, Marinha. Só pra... Só pra fortalecer, né, bolo? Tira essa mão, pai. Vai matar o menino. Ela tá mutando, tá mutando. Bota de novo. Vamos dar um abraço também que eu tô bem. Eu tô bem, por certo. Me deixou bem. Me dá um abraço, pelo amor de Deus. Me ligado, meu. Chega aqui. Ó, um bebo é coitado. Ele tá com... Ele tá com o cheiro daqueles pingustos, sabe? Eu tava lá comendo feijão, eu tava lá brincando. É, né? Não bate em mim, não. Não vai dar um rolê. Vem aqui. É sério. Quando eu tô mexendo, rapaz, eu fico... Já arrumei uma aqui, Togu? Já? As outras não querem, ela tá querendo, né? Por que não sei se é verdade. Ei, princesinha, cá. É porque... Ei, princesa, não. Toma... Tem que fazer assim, ó. Então, vai. Já pensou nós, Togu... Princesa, tô muito duro. Vai fazer o podcast com esses caras hoje. Vai dar certo, viu? Vamos levar uma bebidinha lá também. Aí vai fazer um combo maravilhoso lá, viu? Vamos ficar bem, barulho lá embaixo também, ó? E aí? Misericórdia. Essa é a minha mulher do olho, hein? Ela fez, eles quase se beijaram. A gente vai dar um beijinho de quatro aqui, ó. Declarou pra eu hoje, pô. Vamos dar um selinho. Nós quatro, vamos dar um selinho, nós quatro. Não, se der um, dois... Não, mas... Eu quero estar assim, quatro. Agora só nós três, viu? Que negócio de quatro. Galera, deixa o like, deixa o comentário. Que delícia os nordestinos caem no golpe das meninas. O que você acha disso? Caem, Lucas. Eles não vão querer voltar pro nordeste mais, não, viu? Não vão querer voltar pro nordeste mais, não. Não. Vamos trocar. Vamos trocar. O que foi? O que foi? Hum? O que foi? Eles não estavam encherindo aqueles cachos. Pai, tu perdeu, pai. Mas tá duro, vem cá, velho. Tá duro? Tá duro? Pai, eu pusei o sol até o sol. Tá duro? Não. Tá duro, vem cá, tá duro. Tá duro? Ah, tu perdeu. Vem cá, tá duro, vai do céu. Mano, eu dei muita risada, pai. Não perdeu? Perdeu. Tu ajuda o sol, tá duro? Depois toma, porra. Não entendo tudo. Tchau, pai. Perdeu, pai. Perdeu. A cara de queiga da peste. Sozinho. Perito.